E portanto, vamos então passar ao nosso convidado de hoje, que é nada mais nada menos que o Adam Sandler da Wish, Alex Carvalho, membro e criador dos MP Street. Como é que é MP Street? Boa-se! O pessoal chama-te Alex ou MP Street? Ou Alexandre. Chama-me MP Street. E o gajo do estrondo também, que é uma merda. O gajo do estrondo? É. Mas tu nunca foste? Nunca entrei no estrondo e estão sempre dizendo, olha o gajo do estrondo. E assim, mas eu nunca entrei no estrondo. Tu tens a fome e não aproveitas? Não. É a mesma coisa. Não, é que o filme deve ser uma valente merda para eles acharem que eu entrei lá dentro. Porque se o filme fosse bom, eles lembravam-se que eu não estava lá. Também é verdade. Também é verdade. Olha o filho da puta de ar. É calminho, mas o filho da puta já... Não, mas é verdade. Muita gente diz, olha o gajo do estrondo. Ele é daqueles chihuahuas que... Ah, olha que coisa mais pequenina. Mas isto funciona mesmo uma coisa para mim. Que o pessoal diz assim, ei, que puta de pinheiro! E eu, bro, não sou eu que digo isso. É o Zé da Branca. Zé da Branca, tem calma. Tem calma contigo. Ei, não és tu? Eu pensei que eras tu, velho. Mas sou o meu amor Alex. Sou Alex, sou Alex. A minha mãe não sabia escrever Alexandre. A sério? Sou Alex no BI. Eu sei, tu és Alex no BI. Qual é o teu nome todo? Alex da Silva Carvalho. Alex da Silva Carvalho. Não és Alexandre Carvalho em Pea Street? Não, não, não. Isso estava no... É um grupo. É nome de jogador da bola? Quem? Alex da Silva. Pois, devia ser. Eu podia ter sido. Só que fodi o joelho. Foi operado ao menisco. É, UTE, é a história típica. Já fui operada a muita coisa. Foste operada a muita coisa? Não foste nada. Foi, fui. Então. Às amígdalas, ao nariz. Ora o meu nariz. Já, está a filha da puta. Levei uma cabeçada. Num treino. Futebol. Olha, e fui só a jogar à bola com as mãos. Foda. E tu levaste uma cabeçada a jogar à bola com as mãos? Porque o treinador lembrava-se de fazer aqueles exercícios que um gajo manda à bola com as mãos. Depois tenho que marcar a gola de cabeça. Eu saltei mais... Acertei na bola e o Mendes acertou-me aqui no nariz. O meu nariz foi todo para o lado. Empreinaste. Mas, espera aí. Acertaste na bola? Acertaste na bola e vaste-me a mão? Como assim? Mas que eu guardaste? E eu cabecei a bola. E ele cabeceia-me a cabeça. A cabeça não. O nariz. O nariz. Levei nove pontos. Ele levou três. E tu não... Começámos a época com dois pontos. Mas tu não me tiveste que endireitar o filho da puta, assim, numa... Não sei. Eles, olha, primeiro olhavam... Os massagistas olharam para mim e diziam... Isso não é nada. Essa merda. Isso passa com gelo. É o costume. É o costume. O quê? Tu apareceste lá com o nariz todo... Todo fotinho. E vai com gelo. Também já foi operado às amígdlas. Há pouco tempo tive uma dor num tomate. E também já tive, mano. Ainda mal tente tive, mano. Fui depois jogar na bola aí com o grupo lá do pesquim. Levei uma bolada nos tomates. Eles nunca mais me convidaram também. Grandes bois. Só para te dar a bolada nos tomates, mano. Era essa a prank? Eu vou contar a história de levar a bola nos tomates. Ok. Eu não sei... O que é que viemos aqui fazer? O que é que eu tenho que falar? Calma, mas deixa fluir, mano. Deixa eu falar o que quiser. Não queres inventar de cera. É o que quiser, homem. Mano, é deixa fluir. Conta a história do tomate, então. Tomate.